Fazer muita diferença pra você Porque você tem cinco cães E você não vai ter um problema só em cada um Ou tipo, ah, eu tenho um problema em todos Você vai encontrar em todos uma situação diferente Cada um vai ter a sua particularidade Cada um vai ter o seu negócio e assim sucessivamente Então, cara, não tem o que pensar Tipo, ah, eu vou tentar pular, sabe? É, não, não Não vale a pena tentar pular E eu sempre, eu acho melhor assim, né? Anotar, sabe? Cada aula eu vou pausando o vídeo E vou anotando as coisas que eu acho importante E daí eu vou relendo, né? É, tem duas formas, né? Eu vou te falar a forma que eu funciono Com cursos online Até porque eu acho que Por eu estar no mercado Eu compro muitos outros cursos Tá? E não só de cachorro, tá? Eu compro Compro outras coisas Eu compro outros cursos Que nem a gente comprou agora dois de bebê Sim Né? E a gente faz Eu faço uma das coisas Que eu acho que é muito importante Que é o meu jeito de funcionar Que é Ao invés de ir assistindo e anotando Ao invés de ir assistindo e anotando O que que eu faço? Eu assisto e aplico E aí depois eu volto E assisto a outra aula Eu não Eu não fico assistindo E anotando Pra não ter aquilo, sabe? Porque eu acho que aquilo Tá tão fresco Na minha cabeça Que eu já vou lá E já vou aplicar E aí se aquilo Em algum momento Deu alguma coisa de errado Aí eu já volto E faço a pergunta Lá onde eu tava errando Ou lá onde deu a coisa de errado Uhum E aí O legal do Manual do Cão Ideal É a parada de ser anual Então tipo assim Em um ano Dá tempo de assistir E aplicar tudo Eu não E aí Eu já até mandei Alguns áudios Que fala sobre O aluno coelho E o aluno tartaruga Aham Eu lembro desse Eu gosto Eu acho que a mescla dos dois É muito importante Ter o coelho E ter o tartaruga Mas ele é meio que mesclado Mas eu acredito Que o aluno tartaruga Ele tem mais evolução Sim Porque o nosso negócio Não é a curto prazo É a longo prazo Você pensar que o seu cachorro Vai viver 15 anos E você vai passar um ano estudando Porra É de boa Sim Tá Então A minha forma É Assiste E aplica Aí Deu ruim Ou teve alguma coisa Que aconteceu Que não foi o que Era esperado Não era o que Tava passando na aula Aí volta E resolve Beleza Resolvemos Aí agora a gente evolui Eu Eu funciono assim E é a forma que eu indico Pros meus alunos E pra quem faz a pergunta Igual você fez Isso Tá Assistir E anotar Eu acho que falha Tudo bem É ótimo Mas tem que ter O aplicar Tipo Eu vou assistir isso Aí eu anoto Beleza Aí já vou emendar Outra aula Aí eu anoto Aí daqui a pouco Você fala Puta O que que eu tinha que fazer É O máximo que eu faço É tipo Anotar umas duas aulas Assim mais ou menos E daí eu já começo A tentar aplicar Mas eu tô com uma certa dificuldade Na verdade Pela quantidade de cães E como tu falou Quando a gente começa A fazer o curso A gente vê que é muito mais Do que uma coisinha São várias Então imagina Cinco cães Com várias coisas Pra serem Ensinadas Não corrigidas Ensinadas Então é Tá Tá meio complicado Assim E eu lembro de um áudio Que tu mandou no Telegram Que eu fiquei bem Bem pensativa Assim Que foi O de Ter a humildade De recomeçar do zero Isso é muito importante Isso é muito importante Eu não tinha essa humildade Eu tô no mesmo lugar agora É Eu tô me encontrando Mais ou menos Nesse lugar agora E eu vou te falar Que isso é muito importante Porque eu não Eu Durante muitos anos Eu não tinha essa humildade Eu achava que eu tinha que Eu tinha que resolver dali Sim Até eu entender Que a cagada Ou o erro Não estava ali Estava no começo Do processo Que foi feito errado Ou que foi feito Ou que foi acelerado Ou que Não sei Alguma coisa do tipo E o problema Era o começo E quando eu voltava Que é o que eu falo pra vocês Volte Que é o que você ouviu nesse áudio Volta E começa do começo Você vai encontrar o erro super rápido E aí depois você vai ter um salto Muito rápido também Pro outro Pro momento Que é o momento de tipo Já dá pra continuar E às vezes a gente O tempo que a gente vai ficar perdendo Tentando aqui É esse tempo Que a gente vai recomeçar E encontrar o problema E já vai acelerar Mas qual que é O seu problema Que é esse momento Que você está agora Muito legal o que você falou Viu? Show de bola Obrigado Na verdade Assim Eu estou com Pelo que eu vejo Assim A questão que está incomodando bastante Que eu não estou conseguindo Dar o gasto de energia Correto Para os cinco Porque O que acontece No passeio Eu não consigo Tipo Eu deveria Sair um por vez Mas fica um procedimento Muito Muito cansativo Mas eu vou Eu vou fazer esse procedimento Só que A Lana e o Lennon Que são os pais O que acontece A Lana Ela tem Eu esqueci a palavra agora exata Mas ela fica Não é Chega a ser Uma agressividade Mas ela começa a latir Para a figura masculina Sabe Como ela não ficou Desde o início comigo Ela ficava em outra casa E depois A gente trouxe ela para cá Eu não sei Se aconteceu de repente Alguma coisa De algum homem machucar ela Ou alguma coisa do tipo De bater nela Alguma coisa assim Porque é com a figura masculina Mesmo que ela tem isso Sabe Com todas Em casa Sim Na verdade Só o namorado da minha irmã Que ela fica de boa Mas ela fica meio que cheirando Assim E aconteceu também Um episódio da gente No início Para fazer a adaptação Do Lennon Porque o Lennon Era filhote E E ela já Já tinha Eu acho que Três Quatro O adestrador Ele tinha um método Bem diferente Assim Do que Do que a gente Vê no curso Que eu já não Então Ela tentava Morder ele Também E ele Fazia Ela fazia A questão De tipo Ele fazia O procedimento De Tipo Ah Se o cachorro latir Tu joga água No rosto do cachorro Tipo Ele não resolvia Ele causava Mais uma coisa Entendeu Para a gente Depois ter que Existe Existe Uma Uma situação Que o cachorro Entra num looping Quando entra Nesse tipo De comportamento Que ele não tem volta A não ser Que doa Que é Basicamente Se você talvez Não estivesse olhando Basicamente Provavelmente Era o próximo passo É o looping Que o cachorro entra A gente chama Que ele chega Num drive Onde ele A gente fala Que é um drive Que é tão alto Que o cachorro Não consegue Retornar Né E por ele Não retornar Se não houver Uma dor Ele não para Ele não cessa E aí Aquilo Que era O que estava Sendo feito Para a resolução Era o que estava Levantando Aumentando E potencializando Aquele comportamento Exatamente Não é Não é A metodologia Que eu trabalho Não é a forma Que eu trabalho É zero Eu sou totalmente contra Até borrifar água Na cara Eu acho Que isso é Totalmente Errado Só vai trazer Mais problemas Exatamente A gente faz Um trabalho Completamente diferente E mesmo Antes de Conhecer A tua forma De trabalhar Eu já sabia Que aquilo era errado Entendeu Não fechava Tipo Ele falava as coisas Eu ficava Pô Tipo Não tá certo Entende Eu já tinha isso Comigo E daí o que acontece Quando eu saio Com ela na rua Ela Quando ela vê Algum homem Ela já começa A latir Ela dá Uma Puxada E como eu saio Com ela E com o Lennon Os dois ao mesmo tempo Eu vejo que Às vezes o Lennon Fica meio confuso Porque eu tento Chamar a atenção dela E ele fica Do tipo O que que tá acontecendo Eu não fiz nada Entende Então acho que O correto Seria eu sair Com um por vez Mas Tá Continua Desculpa Não imagina Mas o que acontece Os filhotes Eu não conseguia Ainda fazer O procedimento Do ambiente controlado Com a guia Porque quando eu Coloco Quando eu vou pegar A guia Pra fazer um deles Os outros Começam a ficar Eufóricos Junto Então Acabo não conseguindo Treinar eles direito E quando eu saio Com o Lennon Ou com a Lana Parece um monte De boi Assim saindo pela porta Eu abro a porta Pra sair com ele E sai todo mundo Junto Entendeu Aí o que eu tenho Que fazer Aí eu volto Tiro a guia Sento e faço Tipo Não vai ter mais Passeio nenhum Tá Tá Vamos lá Como você tá falando Que o seu problema Maior Seria com A Lana A princípio E ainda mais Ter passado Por esses tipos De treinamento Por ter talvez Sofrido alguma coisa Que a gente não sabe Exatamente Ou talvez você saiba Tá tudo bem Beleza Eu faria um processo De sensibilização Inicialmente Então Tentar Apresentar O máximo De homens E não necessariamente Que ela precise Gostar Mas sim Que ela tenha Uma reação Contrária Do que ela tá tendo Tá Quando o seu cachorro Tem uma reação De Latir De morder Ou de reatividade Que é basicamente O que ela tá tendo É uma reatividade Quando ele tem Essa reação De reatividade E ele ganha Naturalmente Ela vai sempre Continuar fazendo isso Então se ela late E a pessoa se afasta Ela continua Tá Então A forma Que eu vejo Pra gente conseguir E aí Você foca nela Primeiro Tá O que que você faz Você faz Toda a parte De target De face target Hand target De target De caminha Com ela Processo inicial Ensino A gente vai ensinar Uma coisa nova Pra ela Que ela tem que fazer E aí você foca nela Prende os outros cães Deixa os outros cachorros Se matar Quando eu falo se matar Latir Pular Da cabalhota Se tiver que separar Cada um Num cômodo Dá um jeito Põe num cercadinho Põe na caixa de transporte Não sei Dá um jeito E foca nela Tá Faz esse treino nela Pra ela ter Um Uma visão Sua Como Conforto Ou bem estar Ou como Se relacionar A sair daquilo Tipo Eu não preciso Latir Basta eu olhar Pra ela Que ela é Meu porto seguro Sim Que ela é A minha É a minha É o que eu preciso Fazer Tá Eu não Eu não gosto De um trabalho Forçado Tá Pra que ela Goste de homens Ela só Sim A gente só vai reverter O comportamento dela Que é Um comportamento Reativo Pra um comportamento Do tipo assim Tá Ok Eu vou ignorar Ela não Ela não Precisa Ela não precisa amar A gente não precisa Fazer ela gostar Eu acho Que existem Processos Eu acho Não Eu acredito muito nisso Que existem processos Que não adiantam Ser feitos E que não vale a pena E quando eu falo isso Vamos supor Se eu Se você me contrata E eu sou adestrador E eu vou aí Pra fazer o seu negócio E você vai Que você vai ficar Me pagando Por isso É uma situação Eu vou perder O meu tempo E eu vou fazer Até X Agora Quando o caso E aí é um processo Que você tem Cinco cães Não é só isso Que você precisa resolver Existem outras coisas O quanto de tempo E o quanto vale a pena Você Não tô dizendo Que é perder tempo Mas Buscar uma situação Que seja Extremamente Zero Talvez Você perde Meio tempo Disso E chega num 70 80% de bom Já tá ótimo Tá ótimo Exatamente Ela tem isso Com cães também Rafa Assim Eu vejo que Aí é mais ao contrário Eu vejo que é mais Quando é fêmea Aí ela também Tipo Aconteceu Porque Aconteceu já No passeio De uma pessoa Tá vindo com um cão E aí eu sei Como ela é A cachorra é minha Eu sei como é que ela funciona E daí a pessoa Começou a se aproximar Porque o cão Era bem dócil E queria cheirar ela Aí eu Ela não é muito Amigável O leão é mais tranquilo Mas ela não gosta muito Daí a pessoa Fala assim pra mim Não Capaz É que tu tá Prendendo ela É que tu tá Tentando retirar ela Daí é óbvio Que ela vai Que ela vai coisar Tem que deixar o cão Não sei o que Não sei mais o que Esses adestradores De rua Aham Adestradores de condomínio Aí eu Tá beleza né Aí eu me abaixei Fiquei segurando a guia E o cachorro veio Eu sabia que não ia dar bom né Aí o cachorro veio bem perto E ela ficou bem quietinha Enquanto o cachorro veio bem perto Ela Bum Só deu tempo Da pessoa Puxar o cachorro Sabe Eu tipo Eu peguei e falei Eu disse Eu sei como é que funciona A minha cadela Ela não gosta de aproximação Então Aí Esse é O O Seu cachorro É uma cadela É uma cadela reativa Né E ela é bem malanda Porque ela tem Ela tem um timing né Ela espera o timing certo Pra ela morder Pra ela fazer Acontecer Tchau